Envolve paciência na troca de passes, o Everton caiu sozinho, o contra-ataque é do Grêmio, é o bonde do Tricolor, vai pra dentro, puxou, tocou do outro lado o Natan, arrumou, bateu pro gol, passe, vai embora pela linha de fundo! Foda a presença da torcida do Grêmio, tá? Um gol, uma assistência, tá começando seu terceiro jogo consecutivo com a camisa do Grêmio, olha o ataque do Bahia. Olha o Caio, limpou primeiro, Caio bateu pro gol, passa a direita no Caio. Distribuiu pro Santi Arias, de novo, ih, que bolaço, Everaldo limpou, na linha de fundo, bateu na trave! Eu achei que tinha sido gol, viado! Direita no Caio! Que isso, cara? Distribuiu pro Santi Arias, de novo, ih, que bolaço, Everaldo limpou, na linha de fundo, bateu na trave! Bate na trave, bate no zagueiro, bate no goleiro e vai pra fora, é isso? Trave, ela volta, agora pela linha de fundo, inacreditável! Marcação é forte e dura do Gianlucas. Nossa, Dudu chamando o Eli pra jogada. Voltando no Duqueiro, mais o Grêmio agora ocupa o campo ofensivo, o Du bateu pro gol e ela subiu! Foi embora... Ele que pode jogar no Campeonato Brasileiro, mas não joga o próximo jogo na Libertadores, né? Porque foi expulso naquele lance com o Ganso. Foi ele, se eu não me engano. Pela linha de fundo... Olimpo clareou a jogada! Gianlucas pega, ergue a cabeça, libera pro Everaldo, pelo lado direito, o Gian passou, Everaldo levantou, tá sendo testou! Lá dentro! Gol! Ele bota a bola na rede! Foi foda, mano, é que na thumb do GE pra esse jogo, tá ligado? É... Eles colocaram na thumb o Tassiano, não comemorando o gol, porque o jogo é contra o ex-clube, só que ele tá assim, ó. Foda, tá ligado? Porque, tipo... É claro, né? Ele não tá comemorando a respeito ao ex-clube, é óbvio que ele não vai ficar triste, mas... É complicado ele ali naquela, tipo assim, fiz o gol porque eu sou profissional, mas, pô... Chato tá batendo no ex-clube, só que ele com um sorrisão na cara, tá ligado? ...entramento incrível do Everaldo! E o Tassiano testou pro fundo do gol! O Bahia larga na frente! O Bahia faz 1x0 antes do intervalo! Bem aberto o Fábio pedindo, ele prefere no meio, desvio do Natan! Sobrou pro Gustavinho, arrumou, limpou o primeiro, o segundo, ele é ligeiro, ensaboado, arrumou! Vai bater pro gol! Ajeitou, Monsalve, bateu pra fora! Pode pintar o gol do Grêmio, autorizado, vem ela aí, correu, bateu em cima da barreira, voltou, Monsalve na cavada, Natan! Pegou! Que defesaça, viado! Pode pintar o gol do Grêmio, autorizado, vem ela aí, correu, bateu em cima da barreira, voltou, Monsalve na cavada, Natan! Tá maluco! Pegou o goleiro, Marcos Felipe! Foi o jogador do Grêmio, olha a defesa do Marcos Felipe, gente! A queimar roupa, a defesaça do Marcos Felipe! Fesaça, cara! Canteio, cobrado, levantou, toque do Tassiano lá dentro! Caralho, mais um dele! Canteio, cobrado, levantou, toque do Tassiano lá dentro! Gol! O Tassiano fez dois no escuro, mano! Além do ex, tá demais, tá demais, tá demais! E o Kaique ficou paradão, só sentiu o ventinho! Pô, e a fada que esse time do Bahia tá começando a ficar chato, porque, tipo assim, tem o Everton Ribeiro, né? Mas se o Everton Ribeiro não tiver num dia bom, pô, o Lúcio, ele pode ir lá e fazer dois gols e resolver o jogo. Só que se o Lúcio não tiver num dia bom, pô, pode ter um cauli, tá ligado? Resolvendo a partida. Se ele não tiver num dia bom, às vezes o Jean Lucas, o Caio Alexandre vão lá e, pô, fazem a boa. Se ninguém tiver num dia bom, ainda tem um Tassiano que, pô, pega um jogo como esse de hoje e faz dois gols. Vai começando a ficar chato o time do Bahia, mano. Já tá no lugar certo, né? Porque, normalmente, tem entrado oito times e, ué, saindo errado. Olha a lambança, o chute pro gol! Passa a esquerda do Marcos Felipe! Valeu, Gato Gomes! Tamo junto! Cara, eu acredito muito na linha de raciocínio, na teoria de que, pô, quanto mais jogador bom você tem, ainda que talvez o cara não esteja em boa fase, é mais difícil do seu time ser marcado. E eu explico por quê. Tipo assim, quando a gente vai avaliar o jogo, a gente não para muito pra ver isso. Mas a real, mano, é que no mundo do futebol, no meio dos jogadores assim, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é cobra da bola, quem, pô, tu pode deixar mais sozinho, que não vai criar c**** nenhuma. Os caras se conhecem, isso é um fato. Então, por exemplo, você vai jogar contra um time que tem uns malucos que já são mais respeitados no meio do futebol, que já tem mais uma certa consideração ali, que tem uma carreira mais legal e tal, toda hora eles vão dobrar a marcação, vão dobrar a marcação, vão dobrar a marcação e vai começar a sobrar espaço. Porque se tem dois marcando um, tem um que tá livre. Então, eu dei esse exemplo do Bahia, mas é uma coisa que tem acontecido, por exemplo, hoje em dia com o Botafogo, tá ligado? Isso hoje em dia é um negócio que pode acontecer com o Botafogo, mano. Vamos redobrar a tensão no Luiz Henrique. Mas aí tu redobrou a tensão no Luiz Henrique, aí você pode acabar deixando o Almada de bobeira. Tu redobrou a tensão no Almada, ali pode brotar o Tiquinho Soares. Aí redobrou no Tiquinho, tem o Savarino. Então, mano, são times que são muito difíceis de você tá marcando, tá ligado? Em compensação, quando o time não tem muitas peças, é muito fácil de marcar, porque acaba ficando previsível, tá ligado? Olhou o Leomar. Levou na linha de fundo, Soteudo levantou, testou pro gol, Marcos Felipe defendeu. Olha que bola do Rodrigues já entregando na direita, vem cruzamento, levantou, na área, emendou, pegou. Voltou, tirou o Natan. De pico, Rodrigo, ele tira. O corpo aí não venceu 3x0, hein. Tchau, tchau. E aí